... fazendo a inversão nas costas do lateral esquerdo do Vangione. Vem o River, Rodrigo Moura pro Théo Gutierrez, se afasta Bruno Rodrigo, que passe! É pro Santos, cara a cara, bateu! Gol! Contra-ataque gigante, mas o passe pelo meio foi sensacional do Théo Gutierrez. Todo mundo esperando o Rodrigo Moura, ele achou o Santos. Sem marcação, cara a cara, fuzilou! 1 a 0 para o River Plate e esse resultado leva a decisão para os pênaltis, Paulo Vinícius. Terceira vez que o Bruno Rodrigo sai no mano a mano. O Manuel sai pra dar o bote e fica o Bruno Rodrigo contra dois jogadores do River Plate. E normalmente quem inverte o lado da jogada é o Carlos Sanches, dessa vez ele se beneficiou. Ele recebeu a bola invertida, frente a frente com o Fábio. O Cruzeiro sofre o primeiro...